e cuidar de mim. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Hein? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar agora sobre um assunto meio... Vocês vão pensar comigo, vai moringar comigo muita coisa, mas agora, gente, não vamos falar nada de Andressa e do Tiago e da separação deles. Vamos falar um assunto, gente, que não sei se muita gente parou aí pra pensar. Eu parei pra pensar. Se você parou pra pensar e tem a mesma visão que eu tenho, deixa aqui nos comentários. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa um super like e vem somar com a gente. Ai, meu Deus, eu tô com uma dor de cabeça, gente. Tô com dor de cabeça porque essa noite eu passei assim, claro, eu não dormi, porque eu tava preocupada que eu tinha que resolver umas coisas na rua. Aí eu fui resolver. Aonde eu fui, abre 10 horas da manhã, aí fui resolver. Aí resolvi. Falei assim, agora vou comprar dois salgados, pegar uma coca e vou pra casa. Comi, gente, salgado, bebi a coca e nada do sono vim. Tô aqui, gente. Não consigo dormir, não consigo dormir. Mas é bom que agora eu durmo a noite inteira, né, gente? Então, vamos lá para o assunto. O que que eu quero dizer, gente? Todo mundo sabe aí que a Andressa tá lá no Olimfans, gente. Todo mundo sabe que assim que ela abriu, no mesmo dia, ela postou lá que tava no Olimfans, né? E que já tinha 17 pessoas, né? Já tinha 17 seguidores. É, quer dizer, gente, 17 seguidores a 50 dólar. É dinheiro pra caramba já, né? Já de primeiro, assim. E aí, gente, eu fiquei pensando. O Tiago fica aí. Olha só, nem o Tiago pensou nisso que ele tá fazendo, gente. O Tiago tá vindo postando as coisas da Andressa, querendo prejudicar ela, mostrar que ela não tá andando errado, que ela não é santinha. Só que, ao mesmo tempo, gente, ele tá ajudando muito, Andressa. Cês não têm noção o quanto que ele tá ajudando. Cês têm noção desse último vídeo que ele postou? Ela mostrando as marquinhas de biquíni e fazendo aquela sensualidade? Vocês já pensou quantas pessoas estão indo ver o vídeo dele, não pra saber do problema dela e do filho com o Tiago, mas sim pra ver o que ele tem pra mostrar dela? É, gente, por isso que eu falo. A pessoa... Ó, olha só como o inimigo age. Gente, o inimigo tá usando o próprio ex-marido pra levar as pessoas aí pelos viciados da carne. Pois é, gente. Vocês acham que um vídeo de que dá 80 mil pessoas ali assistindo, não tem vários homens? Que vai e fala assim, olha, eu gostei, eu acho que compensa pagar 50 dólares? Porque é o que tem, gente, ó. Gente que tem bufunfa. Tem gente que paga os 50 dólares lá, nem dói no bolso. Não dói, entendeu? E o Tiago não parou pra pensar, entendeu? Que ele está divulgando a Andressa pra ela poder ganhar mais dinheiro no Homem Infância. Pra ter mais homens lá pra ver ela. E mais a... Não sou homem, né, gente? Que tem de tudo. Aí tem os fãs, né, que gostam de ver por ver. Acha de tudo, né? Mas eu falo, gente, vocês pensou isso comigo? Ninguém pensou nisso, né? Ninguém pensou que se ela ganhou aí em 20 dias, menos de um mês, 30 mil, agora ela pode ganhar 150, 200 mil? Só mostrando ali, ele mostrando só aquela partezinha ali. Aí o cara pode ser conversar com ela, ser amigo dela, né? Marcar muitas coisas, né? Aí vai do critério dela. O Tiago, gente, o Tiago está divulgando a ex dele, velho. Ele está divulgando a mulher. Então, já está começando, assim, deixar o povo bem cabulado, né? Será que não é Marte? Não. Ah, porque está esquisito esse negócio aí, né? E o outro, e sobre o áudio lá, gente, eu olhei assim, eu até me choquei, mas eu percebi, né, que ela estava muito groga e tinha muito corte. Estava, eu acho que é a montagem, viu, gente? Eu acho que ele pegou um pedacinho daqui, um pedacinho dali, porque estava nada com nada, entendeu? E eu vou falar a verdade. Ele teria que jogar aí um vídeo inteiro, né, para provar alguma coisa. Mas ele fica jogando um pedacinho daqui, um pedacinho dali. Você vê que um assunto não bate com o outro. Entendeu? O tom de voz está groga e, de repente, está normal. Repara para vocês verem. Mas, enfim, não quero saber disso. O que eu vim falar aqui é que o Tiago está ajudando a Andressa a evoluir mais ainda lá no Onem Fãs. Ela vai ter mais fãs, vai ganhar mais dinheiro. E quem sabe ele não ajuda aí ela a ter até uma outra mansão, né? Porque ela está vendo uma outra casa para comprar. Pois é, gente. Ninguém pensou nisso, né? Ninguém pensou. Só pensou assim, ah, ele está atacando, está querendo queimar ela. Gente, dentro da internet tem as pessoas que vai atacar, que é o Santinhos, que não vai gostar. E tem as pessoas que não estão nem aí. Cada um leva a sua vida. Aí eu não faço, mas não critico quem faz. Então, gente, ela vai continuar tendo muitos seguidores, vai continuar tendo a vida dela normal, entendeu? E ele vai ficar aí, né? Fazendo ela ter mais sucesso, ficar mais rica. Porque, gente, o tanto de viciado que está aí, que deve estar vendo as marquinhas dela aí no YouTube dele, no Instagram dele, né? É, gente, ninguém pensou nisso, né? O próprio Tiago pode estar enchendo os bolsos aí da Andressa Uraque, gente. É isso aí, Tiago. Dá uma força aí mesmo, tá? Ela já está nisso. Eu não faria, tá? Mas eu não vou criticar ela que faz. Na hora lá de pagar as contas vai ser ela, entendeu? Agora, se eu vim aqui e criticar ela por estar fazendo, eu vou estar pagando a conta também porque eu vou estar jogando pedra. E eu não vou jogar pedra, entendeu? Assim como eu não vou jogar pedra no Tiago. Mas eu falo, o Tiago está ajudando a Andressa a ganhar din-din, porque ele está divulgando. Ele está despertando a curiosidade, mais ainda, de muitos homens aí que andam pela plataforma, gente. Pois é. Ou vocês acham que é só a mulher que assiste? É, só que não, né, meu povo? Então é isso. Esse é o meu vídeo de hoje. Você concorda comigo? Que ele está incentivando aí e acorajando os homens? E ver a Andressa, porque, gente, me desculpa, né? Mas ele postar a mulher naquê, fazendo aquelas coisinhas lá, só para levar críticas que não vai ser, né, gente? Vai ter muitos que vão ver, vai se interessar e vai lá se inscrever. E é isso aí, gente. Esse é o meu vídeo de hoje. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um super like e vem se amar com a gente.